quem fala é crepes pessoal vou encher a caixa da vizinha aqui na bomba carneiro já faz uns dias aí que ela tá paradinha então eu vou ligar ela aqui veja que tá todo seco aqui ó então eu vou ligar ela agora e a bomba quando tá boa pessoal é o seguinte se apertei aqui e ela não e ela não funcionou porque ela tá com algum problema mas a não ser se tiver lixo né mas com certeza eu acredito que ela vai funcionar a água tá bem suja agora já tá limpando já e desde quando der uma chuvada aqui que eu não ligo ela então tinha um pouco de água suja nela uma pancadinha bonita ainda tá saindo água suja ainda não bota na caixa agora não vida na maria que tá saindo água suja então eu vou deixar a água suja sair mais para a gente lá na caixa colocar né não vai chegar água aqui ó ó e é a pancada né é um aqui ó é interessante né ela vai batendo vai trouxendo vai batendo e trouxendo é o esquema mesmo do do castelo que faz com que rode lá é bem bacana mesmo vou sendo a linda eu eu gostei muito dessa bolsão do ar se eu se pudesse eu fazia minha bomba com essa nesse estilo de bolsão do ar aqui ó é muito linda é uma portinhola com a com a bolsão do ar assim ficaria bem legalzinho apesar que tem umas portinhola agora não é brasileira não que eu vi né ela é portinhola com esse com esse formato aqui uma portinhola industrial vamos ver a sua vida ali que é só demorar um pouquinho o vídeo mais uma gosta mesmo de viver aqui a mangueira vai vindo nesse dentro desses matos aqui e aí aqui ela tá passando aqui ó a subida aqui não é muito não é muito longo não mas a subida aqui é brusca logo no começo né logo de uma vez aí vai passando ali mas não é muito alto não se der dá uns 12 metros de altura no máximo uns 12 a 13 metros de 10 a 13 e pronto a subida maior foi essa aqui aí vem aqui e essa mangueira aqui e daqui a gente escuta as pancadas vai indo pra ali ali tá caixa subida é logo brusca aqui tá vazando água é pouquinha é pouquinha é muito não ó tá saindo suja a portinhola ela joga mais do drobo dessa aqui a portinhola muita água a portinhola tinha que tá vermelha a água dona maria tá vermelha achei que tá vermelha a água aquele lixinho sabe lá em casa também chega assim também na gravidade também ela chega assim é é aquele lixinho não sei se vai limpar depois não sei se tem muito espinho esse pé de macaíba não é nem por isso se fosse ele sozinho aqui dá pra deixar é é por causa do pé da porta vai assombrar é e o pé do cacharô pessoal coloquei era mais umas nove e meia da manhã pra encher já é cinco horas quatro não é quatro e meia quatro e quarenta quatro e quarenta e não encheu ainda é a industrial é a industrial tá lá embaixo ali tá lá embaixo ali aqui dá pra escutar zoado não sei se dá pra 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 ouvir aí pelo telefone pronto então quando era porque essa caixa aqui eu sempre encho quando o cliente é compra a bomba a mim aí pra pra fazer o teste eu vou e encho essa caixa né o Davizinho aqui mas como não tinha aqui então eu fiz com a com a industrial mesmo e até agora não encheu ainda porque a outra porta em olha é muito mais é muito mais potente então é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo aí se inscreve lembrando pessoal toda semana tem conteúdo novo Tchau Tchau Tchau